Com a nova atualização do Brawlerzinho né cara Chegou um monte de dominion diferente Vários títulos legais Então eu fiquei curioso Porque é impossível a gente ver tudo tá ligado Cada Brawler, cada um Unicamente tem títulos diferentes E eu fiquei curioso e pensando Ô cara, qual será o título mais legal desse jogo? O mais diferente, o mais único Então nesse vídeo a gente vai tá vendo Todos os títulos do Brawler Stars Mais de 60 boneco E todos eles a gente vai tá dando uma nota De 0 a 10 do quanto eu gostei A minha opinião hein, eu quero que tu comente também O que tu acha mais legal conforme a gente for vendo Beleza? Então vamo lá, eu vou sofrer Tamo aqui no Brawzinho com o meu mano Motz E aliás, se liga o meu mano Motz O domínio dele quanto que tá já A gente já tá com ouro 1 no domínio dele Por que Igor? Por que? Do mais Igor vai sair um vídeo muito especial Onde eu vou pegar o domínio do Motz Geralmente do 0 até o domínio 3 mano Vai dar trabalho Mas o vídeo vai ficar muito da hora Não vai ser uma série não Vai ser um vídeo direto Pá! Pega no bagulho Comigo é assim pô Comigo não tem frescurinha não Comigo não tem frescura A gente vai tá vendo aqui com a raridade crescente Então a gente vai começar com a nossa querida Shelly cara Bom, vamo lá ver o domínio dela Como é que é Chega de papo Pô, daria pra ser bem melhor hein Chega de papo Daria pra ser bem melhor Mano, isso aqui eu vou dar 5 Bom, a Anitta sendo humilde ainda tá Deveria menos Mas chega de papo Tem melhores Chega de papo Não gostei mano Na Anitta a gente vai ter fera endomada Tem a ver com a Anitta Tem mais a ver com a Anitta Diferente da Shelly Que não tinha muito Chega de papo Ficou mais ou menos Já eu vou aumentar ali Já vai um 7 aqui Tá ok tá Da Anitta tá ok É interessante Não, é melhor de todos Mas tá aí né O do coach é o Beldade Beldade 7 também Só porque é engraçado Mas Beldade Beldade no meu mano coach É isso aí mano O ícone dele é bonito Caraca mano Beldade É isso aí Meu mano buzinho E aliás Que skin bonita hein Namora Vamos ver qual que é o do buzinho É o brabo Oh Esse aqui vai ser o primeiro 10 Tá Não tem como tancar O brabo Sério Nossa dá vontade de jogar com o bu Só pra ter o brabo ali no título Seu nick E embaixo O brabo Pô mano Não tem Nossa esse aqui é bom O brabo é brabo Não tem nem o que falar Brockzão Vamos ver qual que é o do Brockzão Aí mano Bum Bum Tá aí né Bum Ok né Vou dar um 7 também Não vou dar um 6 É bum né Tipo Bum Tá ligado Ok Tá ligado Nem sei o que eu falar Quanto é isso No mano L primo Vamos ver qual que é mano É o Luteador Ok ok Gostei Vou dar um 8 pra esse aqui Gostei Gostei Tem a ver com L primo Fica um bom domínio Tá ligado Ali no brabo Eu acho que Luteador Um bom domínio Ficou bom Ficou bom Agora o meu mano Barley Vamos ver como é que é O domínio dele cara Pede a conta Pede a conta Gostei Tem a ver com o Barley Vou dar um 7 Gostei Mas não gostei Tá um pede a conta aí né Tem a ver com o Barley também Vou dar um 7 Pede a conta Pocuzão Vamos ver qual que é o Pocuzão El Mariachi El Mariachi Gostei Gostei El Mariachi tem a mesma coisa A ver com o L primo né Os dois são meio que mexicanos Por lá Então El Mariachi tá interessante também Eu acho que vou dar um 8 Porque tem muito a ver com pouco também Eu gosto quando tem a ver com Brawler Quando tem a ver com Brawler E além de ser um bom título Pra você usar também Aí aumenta Tô levando em consideração Essas duas coisas Se o bagulho for muito bom Pra colocar no título Mas não tiver a ver com Brawler Não tem nada a ver tá ligado Rosa Vamos ver qual que é a Rosa Tomando um ar Mano daria pra ser bem melhor Imagina A Rosa tem a ver com a natureza Tá ligado Tipo sei lá Soco Sei lá bicho Imagina mano Sério Se passar Se eu passar 10 minutos pensando aqui Eu consigo pensar em alguma coisa Do que tomando um ar Tomando ar Não 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 Da Rosa eu não gostei Vou dar 3 mano Primeiro baixo aqui Jesse Zona Esse aqui é bom Pau pra toda obra Esse aqui é o nosso segundo 10 Não tem como tancar O pau pra toda obra Tem tudo a ver com a Jesse Que ela gosta de consertar essas coisas Fazer essas coisas Então tem tudo a ver Pau pra toda obra Não tem o que negar Um dos melhores títulos também Meu Deus mano Do Dainazão Vamos ver qual que é É o Carga Explosiva Tem a ver com o Daina Mas meio sem Sem tompeiro Tá ligado Então eu vou dar um 7 também Um 7 ali é o meu termo Tá mais ou menos ali É mais ou menos Tiquezão Vamos ver qual que é O do meu mano Tique Perdi a cabeça Esse é bom Esse é bom Tem a ver com o Tique Já que ele joga a cabeça No super dele É um bom título Pra você botar Perdi a cabeça Então eu vou estar botando 9 Não é 10 Mas é 9 Opa derrobo o mic 8zão 8zão 8bitzão Vamos ver qual que é SS64 Mano tem alguma coisa a ver Calma aí mano Cara eu vi aqui Eu pensei que era tipo A ordem tá ligado O 6 vai ser o F Tá ligado Aí o 4 vai ser o D Mas não é não mano Eu não entendi Esse 6, 6, 4, 7, 3, 8 Não entendi mano Se você tá ligado como é que é Me explica aí que eu não entendi Deve ser algum código famoso Sei lá mano Comenta aí cara S, Y, S Nossa Aí dando a nota né Vou dar Cara eu não entendi nada Tem a ver com o 8bitz Desenvolve com o mano Vou dar 5 Porque eu não entendi Vou dar 5 Vou dar meio termo ali Mas nem pra mais nem pra menos Ricozão Vamos ver qual que é o dele aqui É o Amável Pô por que que o Rico é Amável Não entendi Não entendi Não entendi essa brisa Não entendi Amável mano Nossa era pra ter tantas coisas relacionadas Ao Ricoxite das balas dele né mano Sei lá Alguma coisa assim Amável Nossa ficou bem me Vou dar 4 Pra esse aqui cara 4 Não gostei de Amável Amável Oxe É um bom título Pra você botar Amável Não sei o que É um bom título Mas o que que tem a ver com o Rico Tá ligado Só ficou alto Porque Amável Dá pra botar ali no seu título Ficar legal Amável Ai eu sou uma pessoa amável Mas com a ver com o Brawler Daryl Vamos ver qual que é o Daryl Por favor não me decepcione Barril Pirata Nossa mas que negócio Mas né Sem graça Sei lá Barril Pirata É tipo eu lá no Caller botar Minerador Tom sem graça Jesse Construtora Sei lá um bagulho assim Nossa Bem 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 Nossa Mano vou dar 4 Porque o Daryl tinha potencial Pra ser um título bom Barril Pirata Nossa é tão Nossa Tão sem graça Tá ligado Penny Vamos ver qual que é da Penny Apelou perdeu É gostei Gostei Esse aqui da Penny Foi legal Apelou perdeu Toma aí na boca E o ícone dela É muito bonito mano Olha isso Tem a ver com a Penny Né Dela ser mais ou menos Desse estilo aqui Mais agressiva Apelou perdeu Então acho que combinou Com a Brawler Além de ser um bom título Né mano Apelou perdeu Então vou dar dano 8 Não é 9 Não é 10 É 8 Calo Por favor Não me decepcione Nem seja minerador Ou alguma coisa assim Tipo na lata Tá ligado Abalo sísmico Ok ok Tem a ver com o Carl Tem a ver Ele é minerador Nesses bagulhos assim Aí a balo sísmico Tem a ver Relação Mas não é muito bom Tipo Pô Vocês botaram no título Abalo sísmico No seu título Tipo qual a graça De que? Abalo sísmico Sei lá Tipo então vou dar dano Um 7 Um 6 Um 6 e meio 6 e meio Tá Pra gente ficar feliz 6 e meio Pro meu mano Calo Jack Por favor seja algo bom Tá esse aqui eu gostei Esse aqui é como se fosse Vários palavrões Já que na Jack Ela fala meio que palavrões Né mano Então isso aqui Representa palavrões É um bom título Pra você botar tipo Xingando sei lá E além de que Tem a ver com a Brawler Então vou dar um 9 também 9 e meio Porque é um bom título Pra você botar no seu perfil Além de que tem a ver com a Brawler Então olha aí É assim que se faz título É assim que se faz título Gus Vamos ver qual que é o do Gus Hein mano Mano É um bom título Tá ligado Tipo Pra botar no seu perfil Mais ou menos Mais ou menos Tem a ver com o Brawler Tem Talvez esse negócio Meio que fantasmagórico Tá ligado Então eu acho que Vou dar um 7 e meio 7 e meio pro Gus Acho que tá bom 7 e meio 7 e meio Meu mano Boa agora Vamos ver Espero que não me decepcione Qual que é Força da natureza Esse aqui Ia encaixar bem mais uma rosa Do que um bo Vamos combinar né Tem a ver né Já que o boi É meio que um caçador Assim da natureza né mano Mas ele não é da natureza Literalmente O chapéu dele É uma águia Ou seja Ele teve que pegar a águia E botar na cabeça dele Ou seja né Desviver a águia E botar na cabeça dele Isso não é a favor da natureza Com certeza Não é a favor da natureza A natureza seria Se o boi fosse uma águia Aí beleza A não ser que ele seja Um defensor da natureza Mas um defensor da natureza Com um chapéu de águia Bom não sei Vou dar um 8 Porque eu fiquei em dúvida Emsi Emsi tem bastante potencial De ser algo bom hein Vamos ver o que é que vai ser Pra Emsi Hashtag haters Da Emsi eu gostei Da Emsi tem tudo a ver com ela É um bom título Vou dar 9 e meio 9 e meio pra Emsi Hashtag haters Diferente, legal Tem a ver com o prazer É um bom título É mano Hashtag haters Tem algo bom cara Vamos, vamos, vamos Piloto de fuga Tá ok É um bom título É um bom título Você botar ali Piloto de fuga Pá interessante Tem a ver com o Stu Tem a ver com o Stu Já que ele tem esse aspecto Mais de corrido Um negócio assim De piloto né mano Então tem muito a ver mesmo Então eu vou tá dando 8 Porque tem a ver É legal Mas tipo não é tipo Ah incrível Tá ligado Tá ali Tá ali Piper Por favor Vamos ver o que é que tem Com a Brawler aqui Mira infalível Oh legal Esse aqui é um bom perfil Se botar mira infalível Mas seria bom Mira cavala Imagina um mira cavala Aqui na Pai Seria legal Seria legal Mira infalível Tá bom também Tem a ver com a Brawler Então vou dar dando 9 Porque tem muito a ver com a Brawler É muito bom pra botar de perfil Então tá bom Pan Meu Deus Lá vem a Pan A Pan Mano Literalmente Sua mãe Sua mãe Esse é o título da Pan E esse aqui é 10 10 sem dúvida Sua mãe Não tem como ser ruim Sua mãe cara Mano na moral Eu tô com vontade de pegar sua mãe cara Pra botar no meu perfil Imagina que incrível deve ficar Sua mãe no meu perfil lá mano Imagina Você entra na partida lá Sua mãe Pô cara Igor Sua mãe Meu Deus Não Cara muitas pessoas vão jogar com a Pan Só pra pegar sua mãe cara Na moral Vocês não tem noção Do quanto esse título aqui é incrível Sua mãe cara Sua mãe Incrível mano Sua mãe é incrível Não tem como tankar sua mãe cara Um dos melhores domínios Tá bom Vamos parar com essa piada Cara Depois da Pan Eu acho difícil ter algo melhor Sério Vamos lá Franquizão Vamos ver qual que é Tanque Pô legal Tanque Tá mas é meio direto né Tanque Tanque Nossa que estranho ver tanque Escrito com Q Tô acostumado a tanque Com K tá ligado no final Mas tá ok né mano Tanque tem a ver com Brawler Né mano Muito diretão assim Eu acho que eles colocaram isso aqui Mais pra ter variações Né mano Então eu vou dar um 8 Porque é legal ter esse tipo de título Assim que representa uma categoria de Brawlers Por exemplo Atirador Tanque Tá ligado Esses bagulho assim mano Suave Meu Deus Que outra coisa Eu acho que eles botaram isso Só como eu disse Só pra ter um título com essa categoria Tipo suave Tá ligado Um bagulho assim Mas não tem muito a ver com a Bibi não cara Não sei mano Suave Tá aí né velho Suave aí Vou dar um 7 Porque é tipo feijão com arroz Tá ligado Tipo isso Bé Vamos ver qual que é da Bia Rainha Pô legal 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 Não esse aqui eu gostei Esse aqui eu gostei Vou dar 8,5 Porque tem a ver com a Bia Muito a ver com a Bia Né Dessa das abelhas Né Aí tem a abelha rainha Além do título ser legal né mano Legal legal É a babá Já tem a ver com a Nani né Que ela é uma babá Da Jessie especificamente né Tem a ver também Se você botar no seu perfil Que você carrega os caras né mano Pô A babagem é aquela Que ela cuida né Então você tá cuidando do seu time Não sei É um bom perfil Acho que eu vou dar 7,5 8,8 vai 8,8 Edgar Por favor não me decepcione Dono do Brawl Stars Não esse é bom Esse é bom Dono do Brawl Stars é bom Vou tá dando um 10 Pro dono do Brawl Stars Mas não tem como tancar O dono do Brawl Stars Um bom título Você ter isso aqui No seu perfil Maravilhoso Que maravilhoso Não tem como ficar ruim tá ligado Griffizão Vamos ver qual que é velho Mão de vaca Gostei não Esse aqui tem a ver com o Griff É legal É engraçado É um bom perfil tá ligado Você bota lá Mão de vaca no seu perfil Não sei porque você ia querer colocar isso Mas tá aí né velho Vou tá dando 9 Eu gostei E cara se tu chegou até aqui né mano Pelo amor de Deus né cara Deixa o like mano Olha isso que vídeo incrível mano A gente tá vendo aqui os previews A gente já viu sua mãe já Já viu o dono do Brawl Stars A gente já viu o Suave Já viu a rainha Já viu todo mundo aqui cara Então deixa o like Se inscreve se tu não é inscrito E vambora Groom Groom tem potencial hein Vamos ver qual que é Com uma mão só Cara Com uma mão só Eu não vou nem comentar Só vou tacar um 8 E é isso A gente vai pra próxima Bonnie Vamos ver qual que é o da Bonnie Sem noção Tem a ver com a Bonnie né Já que ela literalmente explode Dentro de um canhão né mano O ícone dela é legal também Sem noção Gostei Bem direto ao ponto né Tá dando 8 pra Bonnie velho Mortis Ringaradum Esse aqui eu já sei né mano Obviamente Criatura Noturna É um bom título Mas não é o dos melhores É bem direto ao ponto Eu vou dar dano 8,5 Pra o Mortis Tem vários melhores né velho 8,5 Criatura Noturna Legal Tá aqui né velho Tara Tem potencial Vamos ver Vidente Legal legal Esse aqui é um perfil Você bota como se fosse Vidente tá legal Você consegue desviar Muito facilmente É que você prever o tiro dos inimigos Legal hein pô Vidente Tá legal Tem a ver com a Tara Então é bem utilizável Nos dois bagulhos né mano Tem a ver com a Braula Além de funcionar no perfil Então vou dar dano 8,5 9,9 9 Pra vocês ficarem felizes Eugênio Vamos ver o que é que tem do Eugênio aqui hein cara Fala com minha mão Fala com minha mão Aqui ó Pô legal Gostei Gostei Tem a ver com a Braula Tá ligado Então vou tá dando 9,5 Porque pô Fala com minha mão É legal mano 10,10 Vai Esse aqui merece 10 Esse aqui não merece mano Max Vamos ver qual que é o da Max velho Energia total Legal Dá pra botar no perfil Tem a ver com a Braula Então vou tá dando 9 Acho que faltou um tempero a mais Tá ligado Mas ficou bom Mr.P Por favor pisão Bota um bom Chefia Gostei Gostei Chefia é bom Chefia é bom Vou tá dando outro 9 né mano É legal você botar no perfil E tem a ver com o Braula né mano Não muito com esse skin aqui Ah tem a ver sim Na verdade o Mr.P Ele é meio que né Vocês vão ligar E Sproutzão Tem potencial Brotinho É fofinho Fofinho Tem a ver com o Sprout Tem fofinho Bota lá no meu perfil Vocês ficam lá Brotinho 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 Legal legal 8 8 pro Sprout Byronzão Vamos ver qual que é o do Byron Sensacional Sensacional Ok engraçado né mano Sensacional Tá dando 7,5 Porque sensacional Tipo Pô Byron O que que tem a ver com o Byron Se é sensacional Squeak Nossa Vamos ver qual que vai ser o do Squeak Gosmento Gosmento mano Mano de perfil Por que seria botar perfil Gosmento no seu perfil Tá ligado Mas tá aí né mano O perfil do Squeak Gosmento Tem a ver com o Braula Mano Vou tá dando 5,5 Porque eu não gostei não Gosmento cara Não gostei muito não mano Grey Vamos ver qual que é a do Grey Preto e branco Nossa Bem feijão com arroz também né mano Bem sem tompeiro Vou tá dando outro 5 pro Grey também Não me agradou Não me agradou Lembrando né guys Que essa é a minha opinião né velho Meu Deus Não vem ficar estressado Por causa da minha opinião Porque eu achei um ruim E você achou um bom né Pelo amor de Deus Spikezão Vamos ver qual é do Spike Sem igual Tem a ver com o Spike né mano Tem vários memes né mano Sobre o Spike ser um Brawler Totalmente diferente né mano E ele aparece em tudo que é lugar Não sei o que lá Sem igual Eu acho que daria pra colocar Algo a mais pro Spike Que é um Brawler tão legal Do Brawl Start mano Que aparece em tantos lugares né mano O ícone dele é legal Que é a meia do Spike Que aparece em tudo que é lugar mano A meia do Spike tem em todos os lugares É mano O Spike tinha potencial Pra ser algo legal cara Então vou tá dando 7 7 por que né Porque eu quis Corvo Vai encarar Pô O do Corvo Esse que é um bom título cara Esse que é um bom título Tem a ver com o Brawler Se você botar no perfil Fica muito da hora mano Vai encarar Tá ligado Pô Tu vai tentar mesmo vencer de mim Pô mano Tem a ver com o Brawler Pô mano Sério 10 sem dúvida mano Vai encarar Nossa perfeito Maravilhoso mano Leon Vamos ver qual que é o do Leon Ninja Legal Tem a ver com o Brawler É legal botar no perfil também Outro que é feijão com arroz É mano bem padrão Eu vou botar 8 Porque é É ok né Sand Sand Nossa eu viajei Sand Vamos ver qual que é o do Sand Soneca É tá aí né mano Soneca É bem feijão com arroz também Bem Não é legal de botar de perfil Isso aqui Soneca Pô Botar isso de perfil Eu vou tá dando 5 e meio Não gostei muito desse aqui não Só tem a ver com o Brawler mesmo Tá ligado Amber Tem potencial bastante Vamos ver qual é Labareda Labareda é de fogo Tem a ver com a Brawler Não sei porque botar isso De perfil Então vou tá dando Outro 5 Outro 5 Magzona Vamos ver qual que é Suporte técnico Mas literalmente A Mag Poderia botar transformers Um bagulho incrível Suporte técnico Nossa parece que Alô senhor Sei lá mano Suporte técnico 6 6 porque é mais ou menos Tem a ver com a Brawler Mais ou menos Mais ou menos Chester Vamos ver qual que é do Chester Tem potencial também Vamos ver qual que é Coringa Legal tem a ver com o Brawler Você bota lá Coringa Você é maluco Vou dar 7 Porque é mais ou menos Tá ligado Não gostei tanto Gale Vamos ver qual que é o do Gale Chama o síndico Chama o síndico Chama o síndico Eu vou botar 8 Só de zoeira Eu não sei o que tem a ver síndico com o Gale Porque o cara é de gênero Chama o síndico Meu Deus Chama o síndico Vou botar 8 Só porque é legal Chama o síndico Watson Watson também tem bastante potencial Brother Brother Caraca velho Eu nunca vi brother ser escrito com um B Legal Um bom título né Mas por que que tem a ver com o Watson É um bom pra você botar no perfil Mas por que que tem a ver com o Watson Eu vou botar dando 5 Por causa disso Colet Vamos ver qual que é Me dá um autógrafo Gostei Gostei Tem a ver com o Brawler Legal de perfil Me dá um autógrafo Então eu vou botar dando 8 Pra coletir Low Vamos ver qual que é o do Low Sorvertinho Ah sorvertinho Legal legal Gostei Mas bem padrãozeira também Dava pra ser bem legal velho Então eu vou dar 7 velho 7 pro Low Coronel Ruffs Vamos ver qual que é o dele Coronel Tá aí né velho Coronel Ruffs Coronel Fica legal de perfil Você botar coronel né velho Fica legal de perfil Tem a ver com o Ruffs Então eu vou botar dando 8 7 Porque foi bem conveniente né A gente pode combinar né Foi bem conveniente 8 8 vai 8 É legal de perfil Então só porque é muito legal Você ter coronel no seu perfil Só por causa disso Belly Vamos ver qual que é a da Belly E caça ouro Caça ouro Ai cara mais ou menos né mano Eu vou dar 7 Tem a ver com a Brawl Aquela é uma saqueadora né mano No seu perfil não fica muito legal Caça ouro Nossa Tinha potencial pra ser algo legal Caça ouro não gostei muito não Buzz Vamos ver qual que é o do Buzz Só na malandragem É ok ok Tem a ver com o Buzz Esse perfil Dá pra ficar legal no perfil Então eu vou dar 8,5 Aqui pro Buzz Gostei Só na malandragem Legal mano Gostei Ashzão Vamos ver qual que é o do Ash Lixo Eu vou pegar isso Quantas pessoas vão pegar esse E botar esse no seu perfil Só de zoeira mano Quantas Já tô vendo já Lixo Vou botar 10 Só porque é engraçado 10 Lixo Bota lá embaixo do seu perfil Lá Igo Lixo Perfeito Perfeito E tem a ver com o Ash né mano Ele é literalmente uma lata de lixo Lolinha Vamos ver qual que é a da Lola Fazendo cena Tem a ver com a Brawl E perfil Mais ou menos Então eu vou tá dando 7 Aqui né mano 7zão Fangzudo Vamos ver qual que é a do Fang Só na voadora Legal hein Legal Tem a ver com o Fang É a super delícia Realmente né mano É um bom perfil Mais ou menos Mais ou menos Eu vou tá dando 8 8 pro Fang Acho que tá bom hein mano Eve Vamos ver qual que é a da Eve Mamãe Cara já tem a sua mãe E tem a mamãe também Cara eu acho que a mamãe Pô não ficou muito legal não mano Tipo já tem sua mãe tá ligado Pra que tem mamãe Então Cara Eu vou dar 8 Vou dar 8 Porque ainda assim é legal Tem mamãe Janet Vamos ver qual que é a da Janet Voando alto Tô voando alto Sei Não ficou bom Ficou bom Esse aqui eu gostei Vou dar 9 Que é muito legal Você vai dar no seu perfil Voando alto Acho que ficou legal 9 pra Janet mano Ficou legal Otizão Vamos ver qual que é a do Otis Grafiteiro Mais ou menos tá Mais ou menos É um de perfil Grafiteiro mais ou menos Em Brawler assim Não sei cara Eu vou dar 8 8 8 E pro Sam A gente vai ter Punhos de aço Legal Nós na fita Não esse aqui é bom Esse é bom Nós na fita é bom Nós na fita é bom 9 pro Buster Tem a ver com Brawler E de perfil é da hora também 9 9,5 9,5 9,5 Mendizão Vamos ver qual que é Rapadura Rapadura Os caras viajou demais Eu vou dar 10 nesse Só pela zoeira Rapadura Rapadura Mano Que que tem a ver Que que tem a ver Vou botar 10 Só pela zoeira E o nosso último Brawler O RT Vamos ver qual que é o dele Que é Vigilante Outro que é bem feijão com arroz Daria pra ser bem melhor De perfil Fica legalzinho Então eu vou estar dando 6 Pro RT E a gente finaliza os Brawlers Meu Deus Quanto boneco Quanto título Já queria que tu comente Qual o título Que tu achou o mais legal de todos O melhor O que tu Pô Igor Se eu pudesse escolher um Eu pegava esse cara Não preciso nem falar Que sua mãe Foi o melhor de todos Com certeza Depois que eu pegar O Criatura Noturnas Eu vou pegar Sua mãe Porque meu amigo Que título bom Sua mãe sem dúvida É um dos melhores títulos Do Brawl Stars Os caras se superaram Em pegar sua mãe E botar no jogo Então é isso Muito obrigado Por ter visto o vídeo até aqui Deixa o like Se inscreve E a gente se vê na próxima Com mais Viguinho E mais Brawl Stars Tchau 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 Tchau, tchau.